E aí, Pipoca? Como que você tá? Tá tudo bem com você, meu amor? Viu que eu tava aqui sozinha na laje e subiu também, pra ver o que eu tava fazendo. Você é muito curioso, sabia? Vamos lá? Vamos fazer o vídeo de hoje? Marcha então. Gente, tô aqui na laje novamente e tô vendo que hoje o pessoal tá animado, ó. Uma, duas, três, quatro. Deixa eu subir aqui que fica melhor. Tá tendo um cruz aqui, ó, de mais duas. Quatro mais dois, seis. Tem um em cima. Mano, eu tinha uma que tava afundando aqui pertinho, deve ter tomado ela agora há pouco. Tá subindo uma ali também. Acabei de ver, uma preta. Ué, sumiu. Enroscou, sei lá. Mas enfim, vamos botar no alto, que eu acho que eu vou botar um pipão agora. Só pra chamar atenção e ver se o povo vem buscar, né? Porque aqui vocês sabem como que é. Todo mundo bota no alto, mas ninguém manda a busca. Acabei de acordar, eu tô como? Só existindo. Tô com o nariz entupido ainda, vai piorar. Mas vamos, seja o que Deus quiser. Bom, gente, desembaracei toda a rabiola, botei um chicotinho no final e agora tô achando onde tá aberto, ó. Tá vendo aqui, ó, aberto? Porque a colagem é minúscula, perfeita. Só que tá descolando, mano. Eu vou dar uma pequena arrumadinha nela. Aqui também tá abrindo. Deixa eu ver se algo mais... Acho que é só. Agora eu colo por baixo ou por cima? Vou lá assim mesmo. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Agora eu colo aqui pra fingir que nada aconteceu. Pra não ficar pensinha. Pistirante de estilena também, tô nem aí. Meu Deus do céu. Botar o pipa pra cá, ó. E aí eu... Finge que tem alguém... Nossa, olha a merda. Agora que eu vi. Puta. Vamos voltar, vamos voltar. Calma. Já peguei um pouco da linha de rabiola. Amarrei aqui. Consertei. Peguei um pouco da rabiola pra cá. Ver se tá tudo em ordem. Ajeitar só... Pra não dar beão na hora de subir, né? Olha o chicotinho aqui. Ih, o chicote embaraçou, mano. Agora vai. É só rezar pra não prender essa rabiola em algum lugar. E marcha. Vamos lá. Essa é a minha técnica de subir. Desde a infância eu usava isso, mano. E dá certo. Ó. Ela espera vir pra virar. Ela espera vir pra virar. Na hora que ela virar, ela se puxa. Ó. É como se alguém segurasse, tá ligado? Ó. Viu? Falei pra vocês que dá certo. O que que eu falei? Nossa, tá bonitona, hein? Olha. Que pipão, mano. Que pipão. Lindo. Maravilhoso. Olha. Tá bom, tá? Vamos ver se tá murchando mesmo. Olha. Nossa senhora. O bagulho tá murchando, mano. Ó, agora animei. Agora animei. Esperar alguém vir buscar agora. Essa vermelhinha tem que vir, mano. Não é possível. É só ela afundar. Né, não? Eu tô errada. Tô certa, pô. Eu nem vou deixar muito longe. Pra ver se o pessoal anima, né? Se eu deixar perto. Eu tinha que ter tirado a fitinha do começo ali, ó. Só ramelei nisso. Na verdade, eu ramelei em tudo, né? Fiz o estirante com chilena. Meu chicote embaraçou. Cortei a antena. A colagem abriu. Mas assim parece que tá perfeito, ó. Nossa, esse cara é muito lerdo. Na moral. Não é possível. Se possível, a gente ia cuidar da cabeça, parça. Ó, vi um bairro de pipa, mano. Sabe quando a pipa bate em algum lugar? Deixa eu tomar esse relo. Ó, vai fazer a volta em mim. Nossa, mano! Ele tava de chicote, gente! Ele tava de chicote, gente! Nossa! Eu fui só pra provocar pegando a rabiola dele, parça. Não acredito. Nossa, mano! Tomei relo pro chicote, parça! Não, agora eu tô triste. Falei que hoje não ia ser dia de sorte? Mas eu tô de parabéns. Me superei nessa. Que eu já comecei o dia triste. Já vai fortalecendo no like aí pra me animar, porque, mano... Não acredito. O feitiço virou contra o feiticeiro, hein? Logo eu que eu vou botar um chicotinho, me lasquei. Vou botar uma raia agora. Tirei a GoPro da cabeça pra tentar olhar aqui, mano. Aqui eu já olhei e não tem nada. Eu tava olhando pra cá antes. Deixa eu fazer no telhado. Ah, vou ficar na pontinha do pé. Nada. O que é aquilo vermelho? Uma pipa? Calma. Ah, tá rasgada já, mano. Tem outra subindo ali. Será que tá do outro lado? Ai! Eu tô cismada que caiu alguma pipa aqui. Não é possível. Ó uma linha ali, ó. Essa linha aqui. Parece linha de rabiola, ó. Será que tem pipa? Deixa eu ver aqui embaixo. Nossa, não é possível que eu não caia nenhuma pipa aqui, mano? Vazio? Cheio de pipa no moto? Não? O pior é que o vizinho tem que não. Se cair alguma pipa aqui, ferrou também. Mas acho que não tem nada, mano. Que merda, hein? Deixa eu ver no telhado aqui de cima. Ah, cheguei tarde demais. Duas pipas rasgadas. Mano! Pipom! Parece do malvadão. Será que é do malvadão? Tá muito fácil de pegar, parça. Deixa eu pegar uma linha. Rápido. Meu Deus! Perdi meu pipom. Eu vou pegar outro. Só falta tudo remendado, né? Será que tem linha pura aqui? Tem. Ah, moleque! Coloquei a GoPro na cabeça. Mano, será que não tem outro jeito de pegar sem tacar réu ali por causa da câmera? Puta, a linha dele tá aqui, ó. Olha a linha aqui. Até que tá com bastante linha, aparentemente. Linha azul. Quem que empina com linha azul? Eu queria uma linha azul, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preparar o melhor. O que a gente vai precisar? Ah, pode ser guardanapo mesmo. Pega o guardanapo. Dobra bonitinho. Molha. Molhou. Desincharca um pouco, né? E amarra, menor. Já é. Esse é o melhor réu do mundo. Se precisar, você passa uma fita de durex pra grudar, tá ligado? Mas como a pipa tá pendurada ali, eu acho que eu consigo pegar fácil, mano. Sem precisar de durex. Cadê? Cadê? Tá aqui. Deixa eu abaixar a GoPro pra vocês verem. Aqui. Acho que assim tá bom. Será que é o vizinho? Meu Deus. Tem um carro manobrando ali na frente. Melhor nós pegar logo. Meu Deus. Tomara que eu não seja o vizinho. Não seja o vizinho. Ó, já peguei já. Ó, ó. Fazer dar voltinha aqui na rabiola. Dá volta, dá volta, dá volta, dá volta. Peguei, peguei. Peguei, 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 peguei. Tá pego, gente. Tá pego aqui. Ai, me molhei toda. Meu Deus. Calma. Nossa, achei que a rabiola era de seda, mano. É de plástico. Ó, se liga. A rabiola é de plástico. Vamos ver. Vamos ver se a pipa tá inteira. Nossa! Peguei com um réuzinho aqui, ó. Tá com uns pequenos rasos, mas dá pra colar. Nossa, mas que vareta estranha. Ó. Olha isso. Cheio de fiapo. Malvadão resgatado por nós. Deixa eu ver essa linha. Linha tá boa. Tá ruim, não. Parece que veio bastante, hein. Já vou enrolar na lata a linha. Pelo menos nisso eu dei sorte. Obrigado, meu Deus. Muito obrigada. Vamos ver se veio bastante linha. Tão estranho enrolar na lata, né? Ih! Calma. Calma. Foi. Ah, nem veio muita linha, mano. Veio mais ou menos. Ó. Mas tá resgatado, hein. Esquece, fio. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar essa pipa. Ai! Parece que eu rasguei ela mais. Eu vou guardar pra soltar numa ocasião que eu esteja com sorte, entendeu? Que nessa maré de azar não vai dar bom. Eu já sei. A ré de puxê tá aqui pronta ainda. Tô assaltando ela ontem. Cortei duas com ela ontem. Será que hoje eu continuo com sorte? Vamos descobrir agora. Vocês não tem noção do desânimo que eu tava de ter tomado pelo chicote, sabe? Eu, caraca, mano. Botei meu pipão da hora. Não consegui nem gravar um conteúdo da hora. Tomei um relo. Aí eu olho pro bezer e eu tenho uma pipa pra pegar. Nossa senhora! Aí peguei já. Hum. Me reanimei. Só vou colar aqui. Pra botar no alto. E já era. Nossa! Nossa senhora! Calculei errado. O importante é subir. O importante é subir. Fingem que eu não bati na árvore ali. Será que tá boa essa raia? Tá boa, hein? Ó. Olha a gatinha. Ha-ha! Só vou dar busca agora. Que agora eu não pego só a biola não, filho. Ali, ó. Ó o filho da mãe. Manda a busca! Até parece. Tá pilva! Pega! Pega! Nossa! Mano, eu quero! Nossa! Imagina! Vem pra cá, Dene! Nossa, mano! É moscana! Tô ouvindo o barulho de pipa. Dá pra ter pego se eu estivesse aqui. Chocada! Caramba! Tá pilva! Lotada da linha! Lotada! Olha isso! Nossa, mano! Tem que pegar essa pipa, caramba! Será que vai cair na rua? Olha aí, ó! Tá chovendo pipa aqui de novo. Mano, caiu lá no vizinho. Naquela casa ali, ó. Nossa, lotada da linha! Caiu no vizinho! É! Tá cheia da linha! Olha! Pegaram! Nossa, eu falei que tava lotada da linha, parça! Que sortudo! Manda a busca, parceiro! Aproveita que você pegou! Tá no lucro já! Isso, vem pra cá! Vem, que eu vou fingir que eu sou besta! Eu quero cruzar, mas quero ficar de olho também! Ó! Vem, amigãozão! Nossa, senhora! Nossa, senhora! Olha essa largadinha! Nossa! Gostaram, gente? Só que tem um B.O. Prendi na antena do vizinho. Saiu. Sem paciência. Esse cara querendo causar, mano. Só mandar a busca. Sentindo que a minha raia tá pensa, tá ligado? Ó! Minha raia tá pensa, mesmo. Não é isso, mano. Isso porque tá aqui da rua de trás. Imagina se tivesse mais longe. Não entrava nunca. Já não entra nunca. Imagina agora. Ih, tá na linha, gente. Cortei. Nossa, deu nem graça. Peguei na linha sem querer. Eu jurava que eu não tinha pego na linha. Vou nem gritar que esse aí me deixou no ódio, mano. Nossa! Demorou tudo isso pra isso. Ui, quase que eu caí. Tô com muita dor de cabeça, gente. Dei até uma murchada agora. É assim que eu gosto, ó. O cara tá longe pra caramba e tá mandando a busca. É disso que eu tô falando, parceiro. Sem chocar. Estou no arrelo, tomou. Boa pra nós. Vem. Pode chamar que ela vem. Ai, cortei meu dedo. Ó. E agora, gente? Ele tá tão longe que ele tá sem noção se tá pegando em mim ou não. E eu sou cega, também não tenho noção, não. Ele quer vir por baixo. E eu penso, amigo, tá pra esquerda. Então não vai adiantar muito. Eu tenho que ir por baixo. Pra eu fazer a voltinha assim, ó. Boa, amigo. Boa, 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 boa. Assim que eu gosto. Aê! Cortei! Aparei, gente. Aparei ainda. Vamos tentar trazer? Devagarinho? Devagarinho, devagarinho. Calma. Tá vendo? O cara veio, não embaçou, entrou na linha, e dane-se. Esse aí eu gostei. Esse aí eu devolveria a pipa, entendeu? entendeu já verdinha quero nem papo e olha vou trazer esquece viu opa itapeuba ai mano ai mano ai mano chegou 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 e a verdinha subiu outra tá carregando na linha deles a gente cortei a parei mano escorreu o peixinante peixinho é como isso aqui é peixinho de xepe em carro passou por cima as colagem tá bom tá bom pelo menos não é medroso aí ó esquece vou desembolar organizar tudo aqui certinho para botar outra que tem uma rosinha ali e essa verdinha que acabou de subir mano tá escurecendo mas é isso bola para frente aí ó molhadinho e aí você rasga ó a falta ficar pensa para a direita agora e ela tá decidindo para onde que ela tá pensa gente calma respira com até 10 e arrasta para cima e ainda tá pensa para a esquerda vocês acreditam calma respira relaxa novinha ainda você tá pensa para a esquerda mano de ter feito um rasgo maior fiquei com medo de rasgar muito aí dá para e aí tá na linha cortei cortei mano não consigo nem aparar a gente que vergonha olha que vergonha mano não consegui aparar me perdoem me perdoem a linha dele cadê a linha dele e ele que tem a linha azul mano você viu a linha azul passando ali será que era dele o pipão olha a linha azul ali ó eles têm em azul acho que o pipão era deles hein mas como que cai aqui tão perto é sei lá não sei sei que acabaram de tomar mais um relo aí ó pretinho aí ó pretinho acabou de subir aí mano e eu tô longe tô enrolando como dá medo de entrar na mão do nada ela afunda mano porque eu quero tomar relo mesmo cansei e tá mais teste de resistência do que tudo tá aparecendo prova do BBB do líder de resistência cê é louco não vem aqui para isso não sou besta indo para o terminal e aí o xente e aí o cara enrola demais minha linha tá tudo embaraçada mano olha lá deixa eu me embaraçar aqui pelo menos não sei se vai ter como e aí vou ter que quebrar e agora não dá para quebrar olha o cara aí ó olha o cara tomei relo olha o cara que eu ia desembaraçar não devia ter continuado puxando devia ter largado né ramelei mas é isso então gente finalizar assim mesmo porque na moral tô aguentando não muita dor de cabeça gente muita 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 dor de cabeça preciso de um banho a marca da gopro na cabeça nem enrolei a linha ainda tomei um relo é isso faz parte minha cabeça tá explodindo mil perdões por não continuar o vídeo do jeito que vocês esperam mas realmente tá doendo muito gente eu vou tomar um remedinho tomar um banho comer alguma coisa pra ver se eu melhoro espero que tenham gostado do vídeo de hoje deixa aquele like que ajuda bastante tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau pá